Capacitação de médicos Eu faço isso todo dia, o dia todo Porque, na verdade, ao receber um paciente no meu consultório Ele vem com uma série de sintomas E quando a gente fecha um diagnóstico O diagnóstico é estruturado a partir da soma de comorbidades Ele tem uma angústia, um sentimento de tristeza Tem uma insônia, pensamentos intrusivos Perda de concentração Tem uma ansiedade, uma hiperestesia, uma fobia Ele tem também uma dor articular em ombro Com uma rotura de manguito rotador Tem uma gastrite no estômago, crônica, atrófica Uma carência de B12 com uma anemia megaloblástica Ele foi operado do apêndice e tem uma pedra na vesícula São as comorbidades que compõem a pessoa Só que o equilíbrio espiritual dessa pessoa Vai ajudar ela a lidar com essa dinâmica de sintomas A suportar, a administrar melhor e a superar Então nós vamos entrar com o tratamento médico Medicamentoso Vamos entrar com o apoio psicológico Vamos entrar abrindo campo para a vivência espiritual E vamos começar a fazer com que o paciente perceba As forças espirituais que podem ajudá-lo E também as forças espirituais do qual é dotado E começam a aparecer as suas potencialidades E aí começa um processo de educação mediúnica Que é nada mais nada menos do que saber lidar Com a sua senso percepção espiritual Muitos casos são mediunidades curativas Outros psicográficas, psicofônicas, psicopictográficas, musicais E tem uma infinidade de padrões de expressão Mas uma coisa é certa Muitos casos são de pessoas adoecidas Por potencialidades Por capacidades de senso percepção Por capacidades espirituais Que a pessoa não usa Aquela energia fica acumulada Cria uma insatisfação, um vazio interior E você tenta achar uma causa para tudo aquilo E a causa é, olha, você é uma pessoa super capaz E não está usando suas capacidades Então nós temos um sistema Que o paciente, assim que tem alguma condição Ele vai entrando num campo com uma supervisão E vai ajudar o outro Nas atividades de grupo Nas áreas psicossociais de promoção de saúde Então nós tivemos que colocar Na clínica escola da Unispírito Um setor de promoção de saúde Que envolve essas experiências Em que a pessoa aprende a lidar Com a sua capacidade Senso perceptiva no território espiritual Não é? Bom, está aí para começar o assunto Um abraço Um abraço Um abraço